Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse, que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. O Sentimento é o Segredo, capítulo 2. O Sono. O sono, a vida que ocupa um terço da nossa estada na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Por isso, é com o sono que agora nos preocuparemos. Os dois terços conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão do sono e o prazer que dele obtemos faz com que, noite após noite, nos dediquemos a ele como se estivéssemos num encontro romântico. Em um sonho, numa visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao adormecer sobre a cama, então, ele abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos. É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nestes estados, o consciente e o subconsciente são unidos criativamente. O masculino e o feminino tornam-se uma só carne. O sono é o momento que a mente masculina ou consciente desliga-se do mundo dos sentidos para buscar sua amante subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não tem vontade de alterar o estado desperto, consciente, mas sim de amá-lo, como ele fielmente reproduz sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seus sentimentos mais íntimos, para que eles possam rebelar-se a você. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no subconsciente. O que quer que você tenha em sua consciência quando vai dormir, será a medida de sua expressão nos dois terços de vigília na sua vida na terra. Nada o impede de realizar seus objetivos, salvo sua incapacidade de sentir que você já é aquilo que você deseja ser, ou que já possui aquilo que deseja ter. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos apenas quando você sente que seu desejo já foi realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Considerando que tudo vem de dentro de si mesmo, e sua concepção de si mesmo determina aquilo que vem, você sempre deve sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. Você nunca tira das profundezas de si mesmo aquilo que você quer. Você sempre tira o que você é, e você é o que você sente ser, assim como o que você sente como verdade a respeito dos outros. Para ser realizado, então, o desejo tem de adquirir a forma de um sentimento de ser, ter ou testemunhar o estado procurado. Isso é conseguido ao assumir o sentimento de que o desejo já foi realizado. O sentimento que vem em resposta à pergunta Como eu me sentiria se o meu desejo já houvesse sido realizado? É o sentimento que deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve ter a consciência de ser, ou ter, o que você quer antes de cair no sono. Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de si mesmo, enquanto na vigília. Segue-se, portanto, que ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes que se canse e caia no sono. Venha diante de mim com canto e ação de graças. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Seu humor antes de dormir define o estado de consciência com o qual você vai entrar na presença de seu eterno amante, o subconsciente. Ela o vê exatamente como você se sente ser. Se ao se preparar para dormir você assumir e manter a consciência do sucesso pelo sentimento Eu sou o bem-sucedido? Você deverá ser bem-sucedido. Deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo. Sinta-se como se estivesse de posse de seu desejo. E silenciosamente deixe-se relaxar e adentrar a inconsciência. Aquele que guarda Israel não dominará nem dormirá. No entanto, dá a ele e seus amados o sono. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta por meio da qual a mente consciente desperta para juntar-se criativamente ao subconsciente. O sono esconde o ato criativo enquanto o mundo objetivo o revela. No sono, o homem imprime sobre o subconsciente sua concepção de si mesmo. Não há mais bela descrição desse romance do consciente e subconsciente do que o que é dito na canção de Salomão. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem mais ama a minha alma. Encontrei aquele a quem ama a minha alma. Segurei-o e não o deixei embora. Até que me introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Preparando-se para dormir, você se sente no estado de seu desejo realizado e então relaxa e adentra a inconsciência. O seu desejo realizado é aquele a quem procura. À noite, em sua cama, você procura o sentimento do desejo realizado para que possa levá-lo à câmara daquela que o concebeu. Ao sono ou ao subconsciente, que lhe deu forma, para que esse desejo também pode ser dada expressão. Essa é a maneira de descobrir e realizar seus desejos por meio do subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e calmamente deixe-se cair no sono. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar o que você procura ver manifestado. Nunca vá dormir sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Se o subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê como você acredita ser, e quer seja bom, mal ou indiferente, o subconsciente vai fielmente incorporar sua crença. A maneira como você se sente a impressionará. E ela, o amante perfeito, dará forma a estas impressões e imagens como filhos de seu amado. Tu és formosa, meu amor, não há mancha em ti. É atitude mental a adotar antes de cair no sono. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que elas sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o invisível torna-se visto. Assumir o sentimento de satisfação é suscitar condições que irão espelhar sua satisfação. Sinais seguem, eles não precedem. A prova do que você é seguirá a consciência de que você é aquilo. Ele não irá precedê-la. Você é um eterno sonhador sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma conforme você assume a sensação de sua realidade. Não se limite ao passado, sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. O que quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiros estados subjetivos, invisíveis, e você os convidou a tornarem-se visíveis ao assumir o sentimento de sua realidade. O processo criativo consiste em primeiro imaginar e em seguida acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você altere a sua concepção dele. Assim fora, como dentro. Nações, assim como pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual é o problema, não importa onde ele está, não importa a quem diz respeito, você não tem ninguém a mudar além de si mesmo. E você não tem nenhum adversário ou colaborador para gerar essa mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer além de se convencer da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você conseguir convencer-se da realidade do estado procurado, os resultados seguirão para confirmar a sua crença fixa. Você nunca sugere a outro o estado que deseja vê-lo expressar. Em vez disso, você se convence de que ele já é o que você deseja que ele seja. A realização de seu desejo é atingida ao assumir o sentimento de desejo realizado. Você não pode falhar, a menos que fale em convencer da realidade de seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma alteração de expressão. Todas as noites ao cair no sono, sinta-se satisfeito e impecável, pois sua amante subjetiva sempre forma o mundo objetivo à imagem e semelhança de sua concepção dele, a concepção definida por seu sentimento. Os dois terços despertos de sua vida na Terra sempre corroboram ou espelham as suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são efeitos, eles não são causas. O livre-arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem é a vez de servir. É a sua liberdade de escolher o tipo de humor que você quer assumir, mas a expressão desse humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas por meio dos sentimentos do homem e, de uma forma que só ele conhece, dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, não são senão a ignorância das causas que o fazem agir. Ele se acha livre porque esqueceu a ligação entre si mesmo e o evento. O homem desperto está sobre a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele imprudentemente gerou impressões, deixe começar a mudar seu pensamento e sentimento, pois assim que o fizer, irá mudar o seu mundo. Não desperdice o momento em arrependimento, pois pensar e sentir sobre erros do passado é reinfectar-se, desde que os mortos enterrem os mortos. Afar-se das aparências e assuma a sensação que seria sua caso já fosse o que deseja ser. Sentir um estado produz aquele estado. O papel que você faz no palco do mundo é determinado por sua concepção de si mesmo. Ao sentir o seu desejo realizado e silenciosamente relaxar e cair no sono, você se lança em um papel de estrela a ser realizado na Terra amanhã e, durante o sono, ensaia e é instruído sobre sua parte. A aceitação do fim automaticamente leva aos meios de sua realização. Não se engane sobre isso. Se, ao se preparar para dormir, você não sente conscientemente no estado do desejo atendido, então você vai levar com você, para a câmara daquela que o concebeu, a soma total das reações e sentimentos do dia de vigília. E, durante o sono, será instruído na forma que eles serão expressos amanhã. Você vai acordar acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é predeterminado pelo seu conceito de si mesmo ao adormecer. Sua única liberdade, então, é a liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reage ao drama do dia. Mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia já foram determinados. A menos que você conscientemente e propositalmente defina a atitude mental sobre a qual vai dormir, você inconscientemente irá dormir sob a atitude composta por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação gera uma impressão subconsciente, e a menos que seja contaliada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa de ações futuras. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use o seu direito divino sabiamente. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Então você está acordado. Você é um jardineiro escolhendo sementes para seu jardim. Mas, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muitos frutos. Sua concepção de si mesmo ao cair no sono é a semente que você lança ao solo do subconsciente. Cair no sono sentindo-se satisfeito e feliz compere condições e eventos a aparecerem no mundo, os quais confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você aceitar como sentimento, gerará como condição, ação ou objeto no espaço. Portanto, durma com o sentimento de desejo realizado. Assim na terra como na consciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.